Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Mais uma triste notícia. Coube ao G1 informar que, infelizmente, um jovem de 25 anos foi encontrado morto dentro do seu apartamento após o feriado de carnaval. O Wellington foi encontrado por um amigo. Muitas pessoas estão associando esse caso a um outro caso que aconteceu algum tempo atrás. O caso do ator Luiz Carlos Araújo. Inclusive, esse ator chegou a atuar recentemente em uma novela do SBT, a novela Carinha de Anjo. O Wellington era um estudante de administração. Ele foi encontrado sem vida no apartamento em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite do dia 3 de março, após o feriado de carnaval. A polícia investiga o caso. Um amigo diz que encontrou o Wellington Henrique Cirino Cardoso, de 25 anos, com sacos plásticos na cabeça, amarrados com um pedaço de pano e também com um fio. Segundo informações do boletim de ocorrência, também havia uma poça de sangue ao lado da cabeça da vítima. No quarto, foram encontrados um preservativo usado e um pó branco, próximo à barriga do jovem. Esse pó estava próximo da barriga do Wellington. O amigo conta que, quando encontrou o corpo, chegou a rasgar todas as sacolas, para ter a certeza de que realmente era o Wellington. Os policiais que compareceram na ocorrência relataram que roupas, calçados e objetos de uso pessoal estavam espalhados pela cama e no chão do quarto. O celular da vítima foi apreendido. O caso foi registrado como morte suspeita no 14º Departamento Policial de Pinheiros. Nas redes sociais, pessoas associaram o caso de Wellington com a do ator Luiz Carlos, que foi encontrado morto com um saco plástico na cabeça em um apartamento. Segundo a conclusão do laudo do IML, a causa da morte foi por asfixia acidental e uso de drogas. Em nota, a SSP informou que, até o momento, não existe nenhuma relação desse caso com outros casos e que a morte do jovem é investigada por meio de inquérito policial pelo 14º DP, que atua em buscas de elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial. Foi requisitada a perícia do local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exame necroscópico, toxicológico e sexológico. Finalizando mais um vídeo por aqui, obrigado a todos que assistiram até o fim. Não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!